Agora, Sr. Silas Malafaio, arrependa-se, varão, dos seus pecados e vem correndo para Jesus Cristo. Vem correndo para Jesus Cristo. Pare de comercializar a palavra do Criador. Oi! Cabo Pão Crioulo manda recado para Silas Malacheia. Ele manda Silas se arrepender dos seus pecados e voltar correndo para Jesus. E também parar de comercializar a palavra do Senhor. Diz, Cabo Pão Crioulo está imorar e também ilegal. E ele ainda fez uma oração para o Silas, que parece mais indireta. Cabo Pão Crioulo está imorar e imorar até mais horas, viu? Esse vídeo é a pesquisa, a produção, a edição e a apresentação do Visconde. Se puder curtir, curta. Se puder comentar, comenta. Se puder compartilhar, compartilha. Se não puder fazer nada, não faz nada. Seja pelo menos um imorar e um ilegal. Se reconcilie com Jesus. Deixa eu fazer uma oração com você, meu irmãozão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o Espírito maligno da inveja, da soberba, da ira, da ganância, do amor ao dinheiro, da prostituição, da vaidade, pega tudo o que é seu e saia em nome do Senhor Jesus Cristo. E que venha habitar a presença e a glória do Espírito Santo de Deus em sua vida. Quero pedir a todos os varões, de esquerda, de direita, qualquer que seja, você que sentir no coração, vamos ficar orando pelos irmãos Silas para que ele possa se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo.